Música Vamos iniciar nossa aula sobre a população do Brasil O Brasil é um país de uma grande diversidade étnica Justamente que nós podemos observar no nosso dia a dia Onde há uma mistura de povos e de pessoas Tanto que foram formadores da identidade do Brasil Como assim, professor? Você já ouviu falar do termo miscigenação? Já? Se não, vamos começar a falar agora Miscigenação é a mistura dos povos E no Brasil houve a miscigenação graças aos grupos étnicos formadores Que são três principais Os brancos europeus, os negros africanos e os indígenas Que aqui já viviam Houve uma junção desses povos, de suas culturas E também na questão da vinhagem E acabou gerando toda essa diversidade de pessoas De tipos de cultura da população no nosso Brasil Certo? Então lá Nesse primeiro momento nós vamos falar de um dos povos principais Eu digo assim principal porque teve grande nova viedade esse povo Porque quando os portugueses chegaram, eles já estavam aqui Você já sabe quem é, né? Os indígenas Vamos aqui A população indígena Que quando os portugueses chegaram Tinha mais ou menos aqui uma estimativa De uns oito bilhões de indígenas Vivendo nas terras que hoje compreende o Brasil Na atualidade Segundo alguns dados do IBGE Não chega nem a um milhão de habitantes Da população indígena Devido a grande mortandade e perseguição dos indígenas Desde 1500 até a atualidade O índio ainda não teve paz em sua terra e sua casa Com os avanços e crescimento das áreas populares Das áreas urbanas Os indígenas que moravam próximos ao litoral Quando os portugueses chegaram aqui E ao longo do tempo Eles foram adentrando no interior do Brasil Já que a área mais popular é a terra do litoral Pelos colonizadores Depois, esses indígenas Mesmo já moram no interior do Brasil Começou uma Uma campanha de incentivar As pessoas também a morar de interior E os indígenas cada vez mais Tinham que sair de suas áreas Para poder manter a sua cultura E muitos deles acabaram se fechando no meio das matas Como é o exemplo da região amazônica Dentro da floresta amazônica Amazônica Que tem uma grande variedade de tribos indígenas Certo? De 1500 até 1900 A questão do índio Sempre foi vista de perseguição E eles tentando lutar Pela sua terra Pela sua cultura Pela sua vida Certo? E o Brasil também crescia demais Nessa questão E acabaram tomando alguns direitos dos indígenas Teve um chamado processo de interiorização do Brasil Que foi muito presente no século XX Ali na década de XX Começou esse processo de interiorização As pessoas estavam ficando moradas Nos estados e cidades postas ao litoral Enquanto o restante do Brasil Principalmente a região norte Estava pouco povoada Então tinha que ter investimentos Para povoar todo o território brasileiro Essa também era uma forma de Proteger as fronteiras E de garantir a extinção Do nosso território Certo? Então No governo de Antivar Começou uma campanha Para ser implantado O serviço telegráfico nacional Para abranger todo o território Para que assim possa haver uma comunicação No templo do Telédron Que emite mensagens ou sinais De um lugar para o outro A máquina recebia Ia datilografando a mensagem Que demorava um pouco Porque recebia sinais E depois saia a mensagem Por exemplo Uma pessoa estava no ar Para uma dava Aqui para a Santidência E tinha um lugar específico Para receber este telé Não existia o batizado Não existia o mensagem Não existia nem as cartas Que corrigiam ainda Então lá E nesse processo De interiorização O principal representante Foi Cândido Mariano Vondon Que viajou todo o interior do Brasil Principalmente nas áreas Que hoje é o Mato Grosso do Sul E a região norte O centro oeste E o norte Que foi uma das regiões Que mais teve dificuldade De ser povoada Porque já está mais distante Do litoral Fundou em 1910 Estabeleceu uma conversa favorável Muito positiva Com os indígenas E essa conversa Fez com que ele Exatamente Encontrou o governo Fundasse o Serviço de Proteção ao Índio Em 1910 O SPI Serviço de Proteção ao Índio Hoje esse órgão ainda existe Mas não com esse nome Agora é a FUNAI A Fundação Nacional do Índio Tanto que Onde o Rondônia Carregou Povoou E caminhou Foram em territórios Que hoje são estados Por exemplo O território de Guaporé Que hoje é chamado De Estado de Rondônia Em homenagem a Rondô Para proteger as fronteiras Desses países Justamente com outros países Da América do Sul Foi criar a Fundação Brasil Central Qual é o objetivo? Proteger as fronteiras E promover a interiorização Do território Depois desse processo Do Rondônia Também tiveram outras Expedições Para abrir caminhos Para chegar a todo Território brasileiro E um dos grandes Representantes Dessa missão Foram os irmãos Vilas Boas Que tiveram a frente Da missão Que foi batizada Roncador Xingu Os irmãos Vilas Boas Que tem até documentário Sobre eles Tiveram um bom contato Com os indígenas Que tanto que foram Considerados E apertados De índios brancos Por causa Do bom contato Que eles tinham Com os indígenas Da floresta Amazônica Das tribos mais fechadas Que existiam O trabalho desses irmãos Dos irmãos Vilas Boas Levou a criação Do Parque Nacional Do Xingu Uma grande Reserva Ambiental E também Indígena O exemplo O reservo de Rondon E o reservo de Vilas Boas Serviu também Para que a sociedade Conhecesse Os mal-estados Que os indígenas Estavam vivendo E os crimes cometidos Contra eles Como assim Professou Madeireiros Brineiros Levipeiros Invadiam as terras Indígenas E acabavam Matando os índios Quando eles Iam lutar Pela sua terra E isto Não era Visível A sociedade Mas depois Das denúncias Depois dos relatos Dos irmãos Vilas Boas Como assim também No Romão Tudo isso A sociedade Ficou Pode assim E hoje Se tem lutas Ainda há uma Mortandade indígena Há infelizmente Como nós já vimos Que é tratada Até mesmo aqui O Maranhão Na região de Viana E no Barro Doce Do Sul E em outras áreas Aonde é forte ainda A presença de madeireiros Querendo tomar As terras indígenas E por falar Em terras indígenas Vocês sabem disso Terras indígenas Que em alguns textos Vocês vão ver TI Terra indígena É uma porção Territora nacional A qual Pois regular Processo Administrativo Ela foi Demarcada Conforme os Preceitos legais E depois de um decreto Presidencial Ela passou a ser habitada Por comunidades indígenas Como por exemplo Aqui próximo de nós Nós temos a terra indígena Pindaré Que pertence Aos Pautada por lei Marca a marcação dela E vai Tem os pontos certinhos Que é uma área De preservação Professor Mas por que Os índios têm de ter uma terra Só para eles Gente Eles eram donos Do Brasil Eles que estavam aqui Nem donos Porque eles diziam Que eles mesmo falavam Tudo aqui é a natureza Quando tiveram diálogo Com os portugueses Tudo aqui é a natureza Todo mundo tem tudo em comum Mas só que agora Para poder preservar A sua cultura Desde o século XX Foi 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 Se necessário Observar Criar decretos Para que pudesse Respeitar As terras indígenas Aonde ali eles Mantenham a sua cultura Enterram os seus entes queridos E podem manifestar A sua cultura Podem manifestar A sua fé Podem manifestar Os seus ritos Próprios De cada De cada Certo Nos decretos Das leis vigentes Do Estatuto do Índio E também da Constituição As terras indígenas Podem ser consideradas As seguintes modalidades Nós temos Terras indígenas Tradicionalmente Ocupadas São as terras Que se trata No artigo 231 Da Constituição Federal De 1888 Cujo processo De demarcação É disciplinado Pelo decreto 1775 Do ano De 1996 Nós temos As reservas indígenas São terras Doadas Por terceiros Adquiridas Ou desatropriadas Pela União Que se destinam A posse permanente Dos povos indígenas São terras Que também pertencem Ao patrimônio Da União Mas que não se confundem Com as ocupações Tradicionais As reservas Já foram doadas Aos índios Para que eles Puderem ser cuidados Além disso Também nós vamos Destacar Que essas reservas Foram reservadas Pelos Estados Pêndulos Principalmente Durante a primeira Metade Do século XX Quando Começou o processo De interiorização Que eu falei Lá com o Rondon Mas que hoje São conhecidas Por ocupação Nacional Ou ocupação Tradicional Dos índios E nós temos As terras Dominais São terras De propriedade Das comunidades Indígenas Há vidas Por qualquer Das formas De aquisição Do domínio Elas foram Compradas Né Nos termos Da legislação Civil São as terras Dominais Que algumas Estão dentro Delas E Para nós Continuámos A nossa aula Nesta manhã De sexta-feira Nós vamos Recapular O que nós vimos Primeiramente A expedição A formação Da população brasileira Com os grupos étnicos Depois a pessoa Do índio Né O contexto histórico Está localizado O processo De interiorização Na qual O nome dele Conhecimento De muitos índios Assim também Com os irmãos Mais bons Vimos que são Terras indígenas E qual são A sua divisão Né Professor Mas ainda Ainda se eu pergunto Por que que índio Tem que ter tanta terra Por poder doar Para outras pessoas A questão do índio Das terras indígenas É porque eles Ajudam A manter O equilíbrio Ambiental E também Preserva A natureza local Porque são Águas de preservação Eles só Constroem As áreas O centro da aldeia Mas o demais É mata Fechada Preservada Eles lutam Pela proteção Dos seus territórios Como também Pela proteção Das suas vidas Que até hoje São ameaçadas De invasão Pelos grupos Que eu já falei Anteriormente Tudo beleza O que está aqui Então aí Nós vamos falar agora Da população negra A população africana E os africanos E os africanos Descendentes Até 1888 Os negros Eram considerados Estados De 1500 A 1888 O Brasil Viveu Um período Escravocrata Utilizando a mão de obra Escrava negra Africana Baseado No comércio Nebreiro De as rotas Nebreiras Da África Até aqui Esse comércio Depois foi Impedido Foi anulado Cancelado Pela lei Eusébio de Feinópolis Até o século XIX Os negros Eram vendidos Como peças E caracterizados Como peças Como peças Bonitas Ou bonitos Dóxicos Era como se fosse Um objeto Na vitrine No meio das praças E ainda faziam Liquidação de negros Gente Os multinazes Africanos No Brasil Foram tantos Que eles eram Exportos Em praça E a gente dizia Este está em promoção Famílias Foram separadas Nesse comércio Olha só Que tristeza Quando veio A libertação Dos escravos Na lei áudia Para as elites Os negros Eram vistos Na ilha Como desvalorização Social E cultural Mesmo com as leis Que proibiram O tráfico de negros Assim também Que proibiram A escravidão Os negros Não tiveram Veio de voz Ainda ficaram A mercê Da sociedade Vencem Dos seus padrões E muitos Acabaram Voltando Para a senzala Por não ter Onde trabalhar Para o tempo E comer E acabou Também sendo Marginalizado Sendo mal Interpretado E no bala Nas favelas Porque não era Aceito Dois Dois Centro Dois Então lá A situação Mudou Após a abolição Mudou um pouco Mas não Completamente A luta Pela igualdade De direitos Da população Afro-desivente No Brasil Não terminou No fim Do regime A ser Alvocada É aí Que ela Começa Pois a lei áudia E as outras Não precederam Não deram Conta De assegurar Os direitos Essenciais A população Neira Agora liberta Agora livre Continuando Na marcaridade Sem direito A terra Trabalho digno Educação Saúde Ou habitação Construindo A parcela Mais empobrecida Da população Da população Brasileira Como diz Da O IBGE Os grandes avanços Na atualidade Na questão Da modernização Do negro No Brasil São as cotas Das universidades Em alguns lugares Que muitas pessoas Criticam Mas amores Apoiam Porque as cotas São serviços Para dar Um crédito A mais A essa população Que tanto merece O nosso respeito E o nosso reconhecimento Assim também Como o reconhecimento Das terras Das comunidades Quilombolas As comunidades Que hoje São respaldadas Por lei E recebem também O sentido E as leis Que endurecem As penas De crime Por racismo Os crimes De racismo Quer dizer O racismo No Brasil Hoje é crime O racismo Na cadeia Porque nós temos Que respeitar Nós temos Que Só porque A cor Do meu Ovo Para uma pessoa É diferente Da minha Isso não quer dizer Que eu sou melhor Do que ele Ou ele é melhor Do que eu Todos nós Somos iguais Durante a lei Já nos diz O artigo Da constituição E da declaração Universal Dos direitos Humanos Crianças Tudo certo Até aí Então Essa foi a nossa aula Onde nós vimos Sobre a população Brasileira Os dois principais grupos Os indígenas E os africanos Até mais E os africanos E os africanos E os africanos